Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Passando aqui pra começar mais um dia, né, gravando vídeo pra vocês. E hoje o vídeo de hoje é bem diferente, é um vídeo de obra, né? Aqui em casa tá passando por uma obra, minha mãe tá aumentando a cozinha dela. E eu vou gravar hoje um pouquinho pra vocês tudo que a gente fizer por aqui. Pra você que me conhece ou tá aí suspeitando se conhece o meu gostinho, eu sou a filha da Gisele Souza, tenho certeza que você deve ter ouvido falar nela. Eu sou a Ana Clara e eu vou tá gravando um pouquinho pra vocês de tudo que a gente fizer por aqui, tá, pessoal? Vocês que são novos, sejam muito bem-vindos. E vocês que já são de casa aqui do canal, sejam muito bem-vindos novamente também. Gente, hoje eu vou gravar um pouquinho de tudo que a gente fizer. Ai, são sete e pouquinho da manhã, o sol tá começando a sair, eu vou sair lá fora pra mostrar pra vocês o tempo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho lá fora como que tá o tempo. Gente, a gente aqui em casa, a gente se ajuda. Então, todo mundo tá fazendo um pouquinho. Enquanto um tá lá fora, o outro tá aqui dentro ajudando. Enquanto um tá pegando um pouquinho de terra, o outro tá ajudando levando um pouquinho de cimento. Todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda um pouquinho. Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fizer, tá? Eu vou lá fora agora ajudar minha irmã a encher o caminhão, encher o carrinho de mão com areia, pra gente começar a ajudar meu avô a preparar a massa. Meu avô é pedreiro, ele que tá realizando essa obra, tá, gente? E depois eu vou vir aqui pra dentro, pra dar uma ajuda aqui com a minha mãe, pra lavar uma louça, adiantar uma arrumadinha na sala, porque daqui a pouco vem o horário do almoço, então é o horário mais corrido, a gente vai se ajudando. Enquanto a minha mãe tá lá fora ocupada, eu venho aqui dentro, eu ajudo ela. Se eu tiver aqui dentro ocupada, ela vai lá fora dar uma ajuda. Todo mundo se ajuda, gente. Todo mundo faz um pouquinho. Então, eu vou tá mostrando pra vocês. Espero muito que esse vídeo fique bem legal, que vocês gostem bastante. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo pra tá me ajudando. Curta bastante pro YouTube entender que vocês tão gostando dos conteúdos. E é isso. Bora lá! Here we go, here we go again. Tryin' hard, but you wanna be my friend. In a place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again. Call my bluff, I'ma be you till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change. In a place too wide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out 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 Here we go, here we go again Time is up and I'm calling up my friends Ain't no wonder why, ain't no one to run to Here we go, here we go again Call me up and you wanna be my friend I'm the one you ride, I'm the one you ride to If you don't wanna change In a place too wide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out 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 Vou colocar essa água aqui, gente, pra fazer um café agora Porque o café na garrafa acabou E como eu vi que acabou, eu vou pôr a água aqui pra esquentar E já limpei o fogão de laveloce que eu mostrei pra vocês Vou preparar um cafezinho aqui e mostro pra vocês Porque o pessoal que gosta de toda hora pegar um balinho de café Com a garrafa vazia, eu tô por aqui, vou fazer E é isso, gente, já limpei o fogão, já lavei a luz como vocês viram E agora o que eu vou fazendo, eu continuo mostrando pra vocês Tchau, 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 tchau E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau